Eu Me Lembro O Tempo Passa Tão Depressa Mas Em Mim Deixou Jovens Tardes De Domingo Tantas Alegrias Velhos Tempos, Belos Dias Canções Usavam Formas Simples Pra Falar De Amor Carrões E Gente Numa Festa De Sorriso E Cor Jovens Tardes De Domingo Tantas Alegrias Velhos Tempos, Belos Dias Hoje Os Meus Domingos São Doces Recordações Daquelas Tardes De Guitarras Sonhos E Emoções O Que Foi Felicidade Me Mata Agora De Saudade Velhos Tempos, Belos Dias Velhos Tempos, Belos Dias Hoje Os Meus Domingos Hoje Os Meus Domingos São Doces Recordações Hoje Os Meus Domingos São Doces Recordações Meus Domingos São Doces E Me Mata Agora De Saudade Velhos Tempos, Belos Dias Velhos Tempos, Belos Dias Velhos Tempos, Belos Dias Velhos Tempos, Belos Dias Festa de Arromba Festa de Arromba